Bem-vindos a mais uma live de aquecimento da Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. Eu sou a professora Katrin Gritzmaier e eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, é a Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, nessa jornada eu vou te dar três aulas gratuitas, onde a gente vai conversar um pouco e ver que a personalidade que você tem, os seus temperamentos, as suas individualidades, as suas doenças, tudo isso importa na hora de escolher a planta medicinal para o seu tratamento. E a Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas irá acontecer nos dias 8, 10 e 12 de julho, segunda, quarta e sexta da semana que vem. Desculpa. E para se inscrever, basta você entrar no site katrincursos.com.br, lá vai ter um linkzinho para você clicar, se inscrever e depois, quando você tiver inscrito, nos dias 8, 10 e 12, você vai receber um link de acesso a essas aulas. Essas aulas são gravadas, então você pode assistir esse link de acesso às aulas quando você bem entender. Então, o horário é você que faz. Então, não tem desculpa para não participar da Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios que as plantas medicinais podem trazer na nossa saúde. A gente pode tratar diversas doenças com as plantas medicinais. Vocês sabiam disso? Eu acho que a grande maioria já usa alguma planta medicinal para dormir ou até de forma recreativa, usa uma camomila, usa uma erva doce de vez em quando, um chazinho de hortelã, que são os mais comuns, que a maioria das pessoas utiliza. Mas a gente tem inúmeras, inúmeras plantas medicinais que a gente pode utilizar para tratar a nossa saúde. E existem diversas comorbidades, diversas doenças que podem ser tratadas com as plantas medicinais, né? Começando a falar do nosso sistema nervoso central, né? Então, a gente pode tratar ansiedade com plantas medicinais, a gente pode tratar depressão com as plantas medicinais, a gente pode tratar insônia, né? E a gente até pode também, né? A gente está falando muito de plantas calmantes, mas a gente também pode utilizar plantas estimulantes também para estimular o nosso cérebro, por exemplo, para a gente conseguir se concentrar melhor, para a gente ter uma memória melhor, né? Para a gente conseguir estudar, ter mais foco, né? Então, a gente tem também plantas para melhorar o cognitivo, né? Que a gente fala. Então, assim, só para a parte do sistema nervoso central, a gente já tem uma gama de ação das plantas medicinais enormes e tem diversas espécies que atuam ali melhorando essas condições de saúde, né? E daí a gente pensa muito nas plantas medicinais, né? Só de uso interno, né? Só para tomar, né? Eu quero tomar para melhorar alguma condição de saúde. Mas a gente também pode usar as plantas medicinais de forma externa na pele, né? Tanto de uso cosmético, quanto também de uso para um tratamento de um problema de pele, né? Então, a gente pode usar as plantas medicinais para tratar a pele seca, para tratar a pele oleosa de forma cosmética, né? Queda de cabelo, caspa, oleosidade no couro cabeludo, né? Tudo isso. Às vezes a gente tem umas alergias, umas coceiras no couro cabeludo, a gente consegue tratar também, né? A gente consegue tratar rugas, linhas de expressão com o uso das plantas medicinais conseguimos clarear manchinhas com o uso de plantas medicinais também. Então, assim, a gente pensa muito em tomar elas, mas aplicar na pele também a gente consegue diversos benefícios. Acho que todo mundo sabe que a babosa é ótimo para cicatrização e para queimaduras, por exemplo. Mas não é só ela, né? A gente tem diversos outras plantas que também podem ajudar sendo aplicadas na pele, para tratar queimaduras, para melhorar a nossa cicatrização, mas também para tratar problemas de pele, como irritação de pele, uma dermatite, né? Uma rosácea, né? Que é aquela parte mais vascularizada da nossa pele, uma psoríase. Esses dias me perguntaram se existem plantas medicinais para tratar por psoríase. Lógico que existe, existe, existe várias e são ótimas no tratamento, são excelentes. A gente só precisa saber quais utilizar e como utilizar elas, né? Porque a psoríase é um crescimento exagerado das nossas células da epiderme. Então, aqui a gente não vai usar plantas medicinais que proliferem mais ainda, né? O crescimento aí dessas células. Então, aqui a gente vai ter que usar umas plantas mais antifamatórias, que controlem mais a imunidade, né? Que diminuem a produção dessas células. Então, assim, a gente tem diversas plantas que têm essa ação no nosso organismo, né? Além disso, a gente pode utilizar as plantas medicinais para todo nosso sistema gástrico, né? Gastrointestinal, né? Então, a gente pode usar as plantas medicinais para azia, para queimação, para mais digestão, para gastrite, para úlcera do estômago, mas também para problemas de vesícula, para problemas de fígado, né? Todos os problemas de intestino, né? Intestino preso, diarreia, síndrome do intestino irritável, colite, doença de Crohn. Nossa, tantas doenças aí do nosso sistema gastrointestinal que podem ser evitadas, melhoradas e curadas muitas vezes com o uso de plantas medicinais. Então, assim, a gente já vê, assim, que as plantas medicinais não atuam só em uma outra coisinha, né? Elas conseguem atuar no nosso organismo como um todo, né? Aqui eu já dei dois exemplos, três exemplos para vocês hoje, né? Que podem atuar no sistema nervoso central, com toda a parte de nos acalmar ou até talvez nos estimular, porque às vezes a gente também precisa de estímulos, que a gente já viu que ela pode atuar na nossa pele, tanto para a parte estética, mas também para tratar doenças de pele. A gente já viu que a gente pode utilizar elas para o nosso sistema gastrointestinal, então a gente também pode utilizar elas para o nosso sistema urinário, né? Existem inúmeras plantas medicinais que aumentam o volume urinário e melhoram a nossa vontade de fazer xixi, né? E com isso, associado com algumas plantas antimicrobianas, por exemplo, a gente consegue tratar a cistite muito bem com o uso de plantas medicinais, né? Aí, como eu falei, a gente tem diversas plantas antimicrobianas, né? Que tratam bactérias, que tratam fungos, que tratam vírus, que tratam parasitas, né? Então, assim, a gente consegue matar esses micro-organismos ou estagnar o crescimento deles também com o uso de diversas plantas medicinais, né? Então, elas são extremamente potentes em ações no nosso organismo, né? Desde que elas sejam usadas na dosagem correta, na quantidade correta, né? E escolher, obviamente, a planta correta para o seu caso também, né? Porque você não pode utilizar uma planta errada que você não possa utilizar, né? E isso acontece muitas vezes. Além disso, a gente também pode utilizar plantas medicinais para melhorar nossas dores, né? Quantas pessoas eu vejo que sofrem com dores crônicas? E o problema de a gente ter dor crônica e sofrer com ela é que a gente vai utilizando analgésicos, né? E muitos analgésicos, anti-inflamatórios. E aí a pessoa toma três, quatro paracetamol por dia, dipirona, ibuprofeno, AS, né? E por aí vai. Fora os cataflãs da vida, né? Diclofenaco, nimesulida, porque a dor crônica, como o próprio nome já diz, é crônica. Então, ela sempre tá lá. E a pessoa vai tomando aí esses analgésicos, esses inflamatórios durante anos. E isso faz tão mal para nossa saúde, né? Daqui a pouco vai ter um problema renal, vai ter um problema gástrico do estômago, vai ter um problema no fígado, porque eles fazem realmente muitas reações adversas no nosso organismo. E a gente tem plantas medicinais que conseguem controlar as dores, né? Conseguem controlar as dores crônicas. Então, a gente consegue até melhorar casos de fibromialgia com o uso de plantas medicinais. Sim, conseguimos ter diversos casos que deixaram de usar a medicação e partiram somente para o uso de plantas medicinais. A gente consegue tratar artrite, artrose com as plantas medicinais. A gente consegue tratar todas as dores musculares, né? Dor das costas, lombalgia e dores internas também, inflamações internas. Tudo isso a gente consegue tratar com o uso das plantas medicinais. Aí, a Ayuda me perguntou, e o chá para sinusite? Com certeza, né? Então, toda essa parte respiratória, né? Então, a gente falou aí do nosso aparelho gástrico, do nosso aparelho urinário, do nosso sistema nervoso central, da nossa pele, mas também vamos falar, então, do nosso sistema respiratório. Existem inúmeras plantas medicinais que são boas para gripes, que a gente já sabe, né? Para resfriados, mas também nós temos plantas que aumentam a nossa imunidade e, com isso, a gente vai ter menos resfriados, pegar gripe com mais dificuldade, né? Porque a gente vai ficar mais forte e isso a gente consegue, é, utilizando as plantas medicinais aí corriqueiramente na nossa vida, que a gente consegue trazer essa proteção para o nosso organismo, aumentando a nossa imunidade. Então, a Ayuda me perguntou se tem para sinusite. Sim, existem diversas plantas medicinais para sinusite, para rinite também. Então, que melhoram toda essa condição. A mais tradicional para sinusite é a vaporização com eucalipto. Acho que não tem nada mais eficaz do que a vaporização com eucalipto. Inclusive, Ayuda, se você quiser fazer essa vaporização do eucalipto, tem um vídeo, tanto aqui no Instagram, quanto lá no YouTube, que explica certinho como que faz essa vaporização com eucalipto para tratar sinusite, que é maravilhosa, maravilhosa. Você faz aí por uns 5, 10 dias, noite, né? Depois, obviamente, vai para a cama, depois, para não pegar a friagem e não tem nada melhor para tratar sinusite que a vaporização com a folha do eucalipto. Não utilize o óleo essencial, porque o óleo essencial, principalmente em quem tem asma, pode dar um bronco espasmo, né? E pode fechar aí os pulmões. Então, ao invés de abrir, pode dar o efeito rebote. Então, utiliza as folhas do eucalipto, tanto faz, frescas ou secas, para fazer aí a vaporização, né? Inalar o vapor do eucalipto, que é uma das melhores coisas que a gente tem para sinusite. Falando ainda do nosso aparelho respiratório e falando sobre a asma, né? Também, que a gente falou que quem tem asma tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de utilizar o óleo essencial do eucalipto, né? Então, a gente tem plantas que melhoram a condição de quem tem asma também, né? De asma, de bronquite, de bronquite asmática, de tosse, né? Então, tosse, realmente, a gente tem plantas maravilhosas para tratar a nossa tosse. Tanto tosse seca, que às vezes é uma tosse mais alérgica, quanto tosse com produção também, né? Com muita secreção, a gente consegue tratar os dois tipos de tosse com o uso de plantas medicinais diferentes, né? Cada caso é um caso. A gente tem plantas medicinais para tratar tosse seca e a gente tem plantas medicinais para tratar a tosse com produção. Então, assim, a gente não consegue muitas vezes enxergar a gama de ações que as plantas medicinais conseguem fazer no nosso organismo, né? É muita coisa. Elas atuam realmente no nosso organismo por completo, por inteiro, né? Sem falar que a gente tem plantas que tratam colesterol, né? Que a gente não precisa usar as estatinas, civastatina, losovastatina, rosovastatina, que fazem tão mal também para o nosso organismo, né? Que a gente utiliza há anos. Aí daqui a pouco a gente tá aí com outros problemas graves de saúde pelo excesso dessas estatinas. Então a gente tem tratamentos aí que a gente consegue fazer para o colesterol com o uso de plantas medicinais maravilhosos, né? Lógico, associar uma alimentação equilibrada, atividade física sempre é muito importante para tratar o colesterol. Mas tem plantas medicinais aí que conseguem quebrar as moléculas de gordura, diminuir os índices do colesterol ruim, que é o LDL, né? Do nosso colesterol total, dos triglicerídeos. Temos inúmeras plantas que conseguem fazer isso, né? E a gente até consegue ir trocando as plantas. Se você não encontra uma na sua região, pode usar outra. Ou usa uma por um tempo, depois usa outra. Porque eu sempre falo, né? É legal a gente trocando as plantas de tempo em tempo, porque o nosso organismo se acostuma, né? E daqui a pouco a gente acaba perdendo o efeito daquela planta medicinal. Então de mês em mês, aí no mínimo, é legal dar um outro estímulo para o nosso organismo e também para evitar com que aconteçam reações adversas, né? Se a gente utiliza há muito tempo uma mesma planta, ela acaba se acumulando no nosso organismo e pode ser que venha a acontecer o aparecimento de algum efeito colateral, que a gente não gostaria que aparecesse, né? Não tô dizendo que vai, tô dizendo que pode, né? Além disso, né? Falando do colesterol, outra coisa muito comum que as pessoas têm é pressão alta, né? A hipertensão arterial. E, olha, temos plantas que conseguem baixar a pressão arterial, né? Claro que quem já toma medicamento para pressão arterial tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque pode dar o pico aí de baixar a pressão, de hipotensão, que a gente fala, né? De baixar muito a pressão arterial. Então quem já toma medicamento para pressão alta tem que tomar um pouquinho de cautela, um controle, um acompanhamento na hora de introduzir essas plantas medicinais que realmente abaixam a pressão arterial. Porque muitas plantas medicinais são inibidoras da ECA, que é o mesmo mecanismo de ação do medicamento para pressão alta. Olha só, vocês sabiam disso? Então o mecanismo de ação da planta no nosso organismo é o mesmo mecanismo de ação do medicamento para pressão também. Então isso já foi comprovado que a gente tem inúmeras plantas inibidoras da ECA, né? Que fazem a vasodilatação. Se o vaso sanguíneo está mais dilatado, o sangue passa com menos pressão, né? E daí ele diminui a pressão arterial. Além disso, a gente também tem plantas, né? Que diminuem a probabilidade de acontecer uma aterosclerose. O que é uma aterosclerose? É quando as moléculas de gordura e de cálcio vão se depositando na parede do nosso vaso e vai formando uma placa dura mesmo. E essa placa vai crescendo e ela pode ou fechar ou se romper e acabar entupindo um vaso e com isso acaba dando ou um AVC ou um infarto, né? E depende de onde esse vaso ou essa artéria está indo, né? Então a gente tem plantas que previnem essa formação dessas placas de ateroma. Então previnem a aterosclerose. A gente também tem diversas plantas que previnem trombose, né? Que são antiagregantes plaquetárias, que vulgarmente falando que afinam o nosso sangue, né? Então por isso que a gente sempre diz que quem já utiliza anticoagulantes como varfarina, como clopidogrel, como xarelto ou como o próprio OAS, tem que ter um pouquinho de cuidado ao utilizar diversas plantas medicinais porque elas podem aumentar o risco de sangramento, né? De hemorragia. Porque tu já está aí diminuindo a coagulação sanguínea. Se tu coloca mais uma planta aí junto com o teu medicamento, que também diminui a coagulação sanguínea, pode acontecer um risco de sangramento. Então a gente tem plantas que têm o mesmo mecanismo de ação e que deixam o nosso sangue mais fluido, né? E que vão aí evitar a formação de trombos, né? Desses trombos que são coágulos que vão dar a trombose. Então a gente também tem plantas que atuam aí nessa circulação sanguínea. Fora que daí melhorando a circulação sanguínea, a gente acaba melhorando pernas cansadas, a gente consegue melhorar varizes, varicosas, tudo isso porque a nossa circulação sanguínea também melhora, né? Aí, agora falando em circulação, eu lembrei ali de, às vezes, de uma úlcera venosa para o problema de circulação, né? Que a gente também consegue melhorar utilizando ali as plantas medicinais. Outra comorbidade, outra doença que pode ser tratada com o uso das plantas medicinais é o diabetes, né? Então o diabetes, a gente tem diversas plantas que diminuem o açúcar na corrente sanguínea, né? Então até temos que tomar cuidado com quem já utiliza insulina, com quem já utiliza uma metformina, uma glibenclamida, esses medicamentos também de uso oral para diminuir a glicemia sanguínea, que quando associados a uma planta medicinal que também diminui o açúcar na corrente sanguínea, pode acabar dando um pico de hipoglicemia, né? Descer demais o açúcar na corrente sanguínea, que também é bem perigoso, né? Então a gente também não pode ficar com o açúcar baixo demais. Então quem tem diabetes já e pretende começar a utilizar as plantas medicinais, precisa também ter um acompanhamento de perto, né? Com o fitoterapeuta ou com o médico que entenda de plantas medicinais para conseguir fazer esse manejo aí da associação da insulina, da metformina, da glibenclamida, sei lá qual que é o medicamento que vocês tomam, né? Com o uso das plantas medicinais para chegar no equilíbrio e não acontecer de dar um pico, de diminuir muito o açúcar na corrente sanguínea, né? Aí a gente tem plantas medicinais, né? Que podem ser usadas também por crianças. Não são todas, não são em todas as idades. Eu sempre falo que bebês, né? Recém-nascidos, bebês, crianças assim até um ano de idade deveriam evitar utilizar as plantas medicinais, né? Porque todas as plantas são metabolizadas pelo fígado E o fígado dessas crianças ainda não está 100% completo Então essas plantas, como não são metabolizadas, elas ficam ficando na corrente sanguínea e pode acontecer alguma intoxicação ali Então o ideal é que não se deixe para crianças menores de um ano E depois dessa idade, não são todas as plantas que a gente também pode administrar para crianças, né? Então de acordo com cada idade, a gente vai liberando uma ou outra planta a mais As plantas mais tranquilas, né? Que não atuam tanto no fígado, né? Então que não tem tantos alcaloides, né? Que são princípios ativos bem fortes Então a gente vai liberando E a quantidade que uma criança toma de planta medicinal também é muito menor do que uma quantidade do adulto, né? Uma criança ali de 2, 3 anos de idade deveria tomar um quarto de xícara de chá e olhe lá Bem pouquinho, uma, duas vezes ao dia Diferente de um adulto que pode tomar uma xícara de chá aí de 3 a 4 vezes ao dia tranquilamente, né? Então muda aí essa questão também Sem falar, falando em criança A gente já lembra também das gestantes, né? A gestante é um outro problema, né? Porque as gestantes não deveriam utilizar plantas medicinais também São pouquíssimas, pouquíssimas plantas medicinais que a gente tem segurança de uso de uma gestante E por que isso? Isso leva em consideração tanto a gestante quanto a criança também Porque a gente não tem testes Que comprovem que essa planta não é abortiva Que essa planta não vai fazer nenhuma má formação fetal Nenhuma má formação na criança que vai nascer Por quê? Porque nenhuma grávida vai se submeter a fazer um teste Utilizando plantas medicinais para fazer uma pesquisa científica Ninguém vai botar em risco o seu próprio filho para fazer uma pesquisa Então a gente não tem esses dados E a gente não vai ter esses dados Porque ninguém vai fazer esse teste Então esses dados de gestantes a gente tem como? Observando animais, né? Ratos, camundongos, cobaias, coelhos São administrados plantas medicinais para esses animais Enquanto eles estão prenhas E daí a gente vê o que acontece Então a gente tem diversas plantas medicinais Que a gente considera proibidas na gestação Porque em animais elas causaram aborto Elas causaram má formação fetal E se causou em animais A probabilidade de causar num adulto também Num adulto, num humano Também existe, né? A gente não tem certeza Mas pode acontecer, né? Então a gente não indica essas plantas medicinais Existe um rol gigantesco de plantas medicinais Que não devem ser administradas à gestante E a camomila é uma delas E quantas gestantes vocês conhecem que utilizam camomila, né? E a camomila, ela ajuda a descer a menstruação Então se ela ajuda a descer a menstruação Ela não é indicada para ser utilizada Quando alguém está grávido, né? Porque ninguém quer que desça a menstruação E que cause um aborto Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Na gestação, né? Então tem uns poucas O gengibre é uma planta que por incrível que pareça Pode ser utilizada Desde que não passe de 1,5 gramas Do gengibre seco ao dia, tá? É o máximo E por 4 dias seguidos Também não é para usar sempre Aí para enjôos, náuseas Ele é ótimo, né? Mas assim E tem mais uma ou outra planta aí Que pode ser utilizada Mas não são muitas Então assim Esses conhecimentos nas plantas medicinais São importantíssimos, né? E a gente viu ontem Na live de ontem Que é importante vocês começarem a estudar As plantas medicinais Para melhorar a saúde de vocês E utilizarem elas com segurança, né? Conhecendo as plantas medicinais, né? E o primeiro passo para isso É se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, né? Onde eu vou dar 3 aulas gratuitas para vocês Onde vocês já vão conhecer um pouquinho Sobre as plantas medicinais Então essas aulas vão acontecer Nos dias 8, 10 e 12 de julho E para se inscrever Basta entrar no site Catrincursos.com.br Clicar ali na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas Fazer a sua inscrição Que daí você vai, nesses dias Receber o link de acesso a essas aulas Que você pode Que você pode assistir, né? Na hora que você quiser Porque as aulas são gravadas Então você tem essa autonomia Para assistir as aulas Gente, alguma dúvida Sobre plantas medicinais Que vocês querem aproveitar e tirar aqui comigo hoje Aproveita Enquanto isso eu vou falando de mais umas coisinhas aí Que a gente pode utilizar as plantas medicinais ainda Olha só Existe uma associação maravilhosa Para ser usada para dor de cabeça, por exemplo Eu gosto muito de associar mil folhas com cravo da Índia Que é ótimo para dor de cabeça Mas existem outras plantas também Dependendo da tua dor de cabeça Essa planta muda, né? Porque a gente tem dor de cabeça da sinusite Dor de cabeça tensional Dor de cabeça tipo enxaqueca Aí dependendo Também vai mudar a planta que você vai utilizar E dependendo da sua comorbidade também Você não pode utilizar a planta medicinal Por exemplo, a mil folhas É excelente para dor de cabeça Porém, quem tem problema de coagulação sanguínea E já utiliza anticoagulantes Não deve utilizar mil folhas Porque ela é uma antiagregante plaquetária, né? Então ela vai evitar a coagulação sanguínea Então se você já toma um anticoagulante Não deve utilizar a mil folhas Por isso que a gente sempre tem que se conhecer Conhecer as nossas comorbidades Saber o que a gente pode utilizar O que a gente não pode E para isso a gente precisa estudar Não tem outro jeito É só estudando Que a gente vai ter esse conhecimento De utilizar as plantas medicinais E como eu falei ontem Eu vou repetir hoje Que a gente pode utilizar as plantas medicinais Mesmo se a gente não tem doença nenhuma Porque as plantas medicinais São ótimas para prevenir doenças E para proporcionar uma longevidade de vida para nós Porque a maioria delas é muito antioxidante Que combate os radicais livres Que evita a oxidação das nossas células E com isso vai evitar a formação de diversas doenças Então mesmo se você não tem problema de ansiedade Depressão Problemas no estômago No sistema gastrointestinal Problemas de pele Problemas respiratórios Problemas urinários Problemas de colesterol Diabetes Pressão alta Mesmo se você não tem nada disso Você pode utilizar as plantas medicinais Porque elas vão proporcionar aí Uma vida melhor Uma qualidade de vida melhor para você A outra questão que a gente pode utilizar As plantas medicinais É para tratar os problemas de menopausa Por exemplo Os calorões da menopausa Tem muita gente que não quer começar a utilizar Hormônios sintéticos E existe a possibilidade de a gente utilizar As plantas fitoestrógenas O fito hormônio Que é uma molécula que tem dentro da planta Que imita o hormônio feminino E daí a gente toma a planta Nosso corpo reconhece isso como um hormônio E a gente não tem daí os problemas de calorões Secura vaginal Que pode acontecer também E tem tantos problemas aí Que podem acontecer por causa dessa queda hormonal Na menopausa E a gente tem diversas plantas Que consegue também tratar Não só a menopausa Mas a transição ali Que é o climatério Então consegue tratar aí Todas essas questões Que acontecem no organismo das mulheres também E a gente pode utilizar As plantas medicinais a nosso favor Em tantas coisas Inclusive falando aí Em questões femininas A gente pode usar também Para TPM Para tensão pré-menstrual Das adolescentes Que geralmente tem mais Mais tensão pré-menstrual A gente tem também Casos de endometriose Que a gente consegue amenizar Utilizando as plantas medicinais Casos de síndrome de ovários policísticos Também existem várias plantas medicinais Que podem ser utilizadas E que temos um resultado Muito, muito bom Então olha quanta coisa A gente pode tratar Utilizando plantas medicinais E a gente pode melhorar demais A nossa saúde Utilizando elas Então mais uma vez Eu convido vocês Para começar esses estudos Ou aprofundar os estudos Nas plantas medicinais Na jornada da alquimia medicinal das plantas Que começa na semana que vem Segunda-feira dia 8 Quarta-feira dia 10 E sexta-feira dia 12 E essas aulas Então vão sendo disponibilizados Os links nesses três dias E elas ficam disponíveis Até daí no domingo Aí no domingo As aulas caem fora Quem assistiu assistiu Quem não assistiu Tem que ficar para a próxima Então é isso gente Então eu espero Que vocês se inscrevam Estejam ali comigo Eu hoje vou me despedir Mas amanhã nós temos Uma nova live Amanhã às sete e meia Nós temos uma outra live Aqui de aquecimento Da jornada da alquimia medicinal das plantas Então uma boa noite para vocês Beijo Bom descanso E até amanhã Tchau 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 Obrigado.